O que você está fazendo aí, Cachacinha? Estou na placa aqui, para não perder. Para não perder? Para onde, velho? Para não perder, porque... Já começou? Já começou ontem, mano. E aí, vai ter muita escalada hoje? Pronto, tenta aí, filho. Aí você falou, Jorge. Vamos lá, Zebrô, eu vou lá. Esses caras são demais. Boa! Bom... Aê! Para! AAAAAH! 4, 3, 2, 3, 2, 1 2, 1 Vamos lá, tá na sega aqui sinistro, vambora. A esquerda é boa, olha só cara aí, ó, é boa, gigante. Vamos, garrão. Tudo bem, onde que eu entrar aí? É, é bom. É simples, pão. Dudu, incrível esse bobo. Boa moleque, vai. Pega de esquerda, põe o calcão na mão Vamos Calcão na mão Calcão na mão